Ninguém ouviu um solo cedidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos pomares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra as correntes Nada adiantou E te querra um passe de passe em guerra Tô na prova dessa terra Quando pode cantar com o turdidor Oh 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 O 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 o... E co a noite e dia E ns orde sedo Ai mas que agonia o canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um solo ser de dor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL